E aí pessoal, agora estamos voltando da praia da Tereza, só para vocês terem uma ideia, essa é a lomba, boa que a gente tinha que subir para chegar lá, agora estamos descendo, para baixo tranquilo, para baixo todo santo ajuda. A parte aqui da subida, puxada mesmo, tem esse calçamento e ajuda bastante, o caminho já é bem bonito, é estreito e é em curvas, tem que ir maneirando. Agora terminando o calçamento, aí é uma estradinha de chão, onde é essa praia da Tereza para vocês acharem? Atravessa a balsa de laguna, vindo para o lado do farol, aí vem, seguindo sempre a estrada, tem uma plaquinha na beira da estrada, praia da Tereza. E é só seguir, é bem pertinho da faixa. E aí pessoal, essa aqui é a faixa que eu falei, é a bradeira SC100, vindo de laguna para o farol de Santa Marta. A estrada é boa, é toda asfaltada, pega alguns metros de estradinha de chão, que vocês viram, e depois para subir o morro é calçamento, é bem tranquilo. Só tem que ir devagar e com cuidado, mas vale a pena. O caminho todo pessoal, estão curtindo e aproveitando as vistas, as vistas maravilhosas da natureza. Tudo é lindo. É isso aí pessoal. Então, é só assistir o vídeo, com atenção que vocês vão aprender o caminho para ir para a Praia da Tereza. Lugar lindo, maravilhoso, sossegadíssimo, vale a pena.